Olá pessoal, eu sou Jennifer Fernandes e eu faço parte da diretoria do Mirc Brasil. E nesse mês de outubro estamos completando dois anos de escola. E se você não sabe o que é, a Mirc é uma escola de treinamento e capacitação para missionários brasileiros e estrangeiros, com duração de quatro meses, três meses teórico e um mês totalmente prático, que visa servir ao reino sem placas, sem denominações. Então, se você não conhece, eu te convido a conhecer. Esse projeto que já tem capacitado tantos missionários dentro e fora do nosso país e feito grande diferença no reino. Então, vale a pena você vir e conhecer a Mirc. Dois anos, dois anos de Mirc. Prazer pra mim fazer parte desse projeto e Deus abençoe vocês. Você que tem nos abençoado, você que já participou da Mirc e hoje já é um missionário formato. Você que nos ajuda com doação. Você que veio conhecer o nosso projeto e já compartilhou com outras pessoas. Você, você faz parte da Mirc. Deus abençoe.